Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir agosto e montar a nossa TBR de Cheteiro. Confesso que agosto foi um mês assim, que eu não sei se eu fiquei de TPM o mês inteiro, eu não sei se foi mercúrio retrógrado, eu sei que foi um mês complicado de forma geral. Eu tive que me adaptar a muita coisa, tive que passar uns nervoso, tive que me programar, tive que, enfim, vivi pra caramba, mas ainda assim foi um mês gostoso dentro do possível. E, enfim, eu não sei nem o que falar de agosto, porque assim, sinceramente, agosto pra mim durou, sei lá, três meses. Então, eu não consigo nem lembrar o que aconteceu esse mês. Eu não consigo nem, tipo, eu não consigo nem ter um norte das coisas que eu fiz. Eu só lembro que eu fui pra São Paulo. Só! É só o que eu lembro. Mas, enfim, vamos dar início ao vídeo, porque eu sinto que eu vou ficar falando um monte de asneira se eu continuar nessa introdução. Então, pra gente já dar início com filmes e séries... Eu trouxe aqui cinco coisas que eu consumi esse mês. Olha só! Quem diria, pra quem só assistia Bela e a Fera e Barbie o tempo todo, isso aqui é um avanço, tá? Isso aqui é progresso. Pra quem não sabe, meu irmão veio morar comigo aqui, né? Então, ele me incentivou a assistir coisas também, não vou negar. Então, o primeiro filme, que eu preciso dar um highlight aqui, que, na verdade, eu vou mencionar já os dois, porque eles fazem parte de uma série, é Senhor dos Anéis! Porque juntou eu e meu irmão, a gente falou, vamos assistir Senhor dos Anéis? E não só Senhor dos Anéis, mas Senhor dos Anéis versão estendida. Quatro horas, em média, cada filme. Tá? E eu assisti o primeiro e o segundo com ele. A gente dividiu isso em dois... em quatro dias, né? A gente assistiu duas horas num dia. Isso, assim, sem ser nem... nem era contínuo, tá? Era, tipo assim, ah, um fim de semana, vamos assistir o primeiro filme. No outro fim de semana, vamos ver o segundo filme. E a gente começou a ver o terceiro. Então, o terceiro tem andamento. E, gente, que delícia! Eu confesso que as outras vezes que eu tentei... Eu tentei, não quer dizer que eu consegui, mas as outras vezes que eu tentei assistir Senhor dos Anéis, foi muito maçante. Foi muito maçante, me deu muito sono, me deu muita preguiça. E eu acho que não estar sozinha assistindo me deu um gás de poder comentar as coisas com meu irmão e etc. Então, foi muito gostoso e quero estar logo aí concluindo o terceiro filme pra já arrematar isso. E sim, deu vontade de ler os livros. Mas eu confesso que deu vontade única e exclusivamente por causa daquele casalzinho lá, do Aragorn lá e aquela outra querida que eu já nem lembro o nome dela, Liv Tyler. É a atriz que faz o papel da Elfazinha. Segundo filme, que na verdade seria o terceiro filme, que eu devo dar o highlight aqui, é assim que acaba a adaptaçãozinha aí do livro da Colin Hoover. E eu confesso que eu achei interessante, mas pra ser bem sincera, o sentimento em relação ao filme se tornou muito mais negativo depois das polêmicas que envolvem a Blake Lively. Porque só pra dar um panorama pra quem não tá acompanhando, a Blake Lively tava tratando esse filme como se fosse o momento de estrelismo dela pra ela divulgar a marca de bebida dela, pra ela divulgar a marca de cuidado pra cabelo dela. E tem muita polêmica em torno disso, porque ela tava tratando o filme como se fosse uma comédia romântica, como se fosse alguma coisa que não tivesse a carga que realmente deveria ter. O que, pelo que eu entendi, o Justin Baldoni, que é o ator que faz o Ryle, tava querendo que fosse. Um filme que fosse denso, intenso, pesado, mas justamente pra mostrar uma realidade que, infelizmente, é muito comum. E, no fim das contas, né, a gente tá tendo esse embate aí entre eles dois e a gente tá vendo diversas coisas a respeito da Blake Lively ressurgindo na mídia. Então, ela meio que cavou a própria cova e aí eu só tô assistindo comendo a minha pipoquinha, né? Porque o que eu vou fazer? Que tipo de relevância que eu vou ter na vida da Blake Lively? Então, é... O sentimento que ficou depois do filme foi essa coisa de, ai, que droga, hein? Podia ter sido muito bem feito, porque a gente sabe, a gente já tá careca de saber que Colin Hoover é problemática a respeito dos livros dela, da forma como ela coloca esses temas super sensíveis dentro das histórias, porque não é só em assim que acaba que ela traz temas pesados. Então, é... A minha esperança era que não fosse ter polêmicas a respeito do filme, que fosse ser um filme que faz o que o livro não fez, que é essa coisa de colocar a mão na consciência e falar olha, isso aqui é uma coisa real, o que a gente pode fazer a respeito, como que a gente pode ajudar, sabe? Então, é... não foi. No fim das contas, é... Esse foi o sentimento que eu fiquei depois do filme. Apesar de que... Uma dúvida que eu não tive desde o momento que anunciaram os atores que iam fazer esse filme era que o ator que faz o Atlas não seria um erro. Ele não teria sido uma péssima escolha, porque, gente, que homem maravilhoso! Sem condições. Esse homem, assim... Esculpido pelos deuses. E, inclusive, eu descobri que ele faz uma série derivada, uma série meio que spin-off de... Yellowstone. Eu estarei assistindo. O penúltimo filme que eu preciso mencionar aqui é Cartas pra Julieta, porque eu reassisti ele há pouco tempo atrás, depois de muito tempo, em que eu realmente sentei, deixei o celular de lado e assisti. Foi uma coisa que eu ativamente assisti a um filme. Eu não deixei ele tocando na TV enquanto eu tava no TikTok, sabe? Então, é... Como é gostoso! Como é gostoso esse filme! Como ele é desvalorizado no universo do cinema! Gente, eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Eu amo romance. Eu amo a comédia. Eu... Eu... Eu quero ir pra Itália pra poder ter isso. Entendeu? Eu quero o meu Lorenzo Bartolini! Ai, desumano. Inclusive, o último que eu vou trazer aqui é um que, sinceramente, eu não me lembro se eu mencionei ele no Concluindo Julho. Porque eu acho que eu assisti ele no final de julho, mas eu assisti ele depois de ter gravado no vídeo de Concluindo Maze, que é Deadpool Wolverine. Gente! Hugh Jackman no auge dos 55 anos dele. Daquela... Daquela forma! Eu sou apaixonada no Hugh Jackman desde os primeiros filmes de X-Men que ele fez. Então, eu sou suspeita pra falar. Que homem maravilhoso! Gente! Que homem maravilhoso! Versátil! Versátil! Ele consegue fazer o Jean Valjean lá de Miseráveis. Ele consegue fazer o rei do show. Ele consegue fazer o Wolverine. Ele consegue fazer aquele outro cabeludo que eu já esqueci o nome, que caça vampiro. Entendeu? É sobre isso! E a respeito do filme, eu me diverti horrores. Eu não tava esperando, porque eu não peguei nenhum spoiler, né? Então, eu não tava esperando a galera que aparece naquele filme. Muito bem! Agora, vamos falar de música. Nesse mês de agosto, eu preciso dar um highlight pra quatro em específico, porque elas não saíram dos meus ouvidinhos. A primeira delas é o álbum novo da Sabrina Carpenter, mas especificamente duas. Taste e Juno. Gente! 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 A canetada pro Shawn Mendes, que é esse álbum inteiro! E atualmente, pro namoradinho atual dela, o Barry lá, fofinho também. Enfim, amei. Amei o álbum inteiro. Pra mim, ele... Assim, ele... Se eu pudesse ser um álbum nesse exato momento da minha vida, seria esse álbum da Sabrina Carpenter, entendeu? Descer na lenha em ex-escroto e, ainda assim, esperançosa, tristinha, aconteceu. Enfim! Próxima música é Diet Pepsi da Edison Ray. Eu tô olhando pra cá porque a minha listinha tá ali. É... Que eu descobri ela por causa da rede da dancinha e que eu falei, gente... A Ana Karu de 2014 teria amado essa música. Gente, muito boa! A próxima é uma que, desde que lançou, eu falei, nossa, mas essa combinação faz sentido? Mas aí eu ouvi a música e eu disse, com certeza, faz sentido sim! Que é Die With A Smile da Lady Gaga com Bruno Mars. Gente, que delícia de música! Eu tenho a teoria de que essa música vai ser pro filme novo dela com o Joaquim Fênix lá da... O Joker 2. É... Eu tenho essa teoria porque faz todo sentido. Faz todo sentido na minha cabeça. Faz todo sentido e é isso. É só a minha opinião que importa. Gente, que música deliciosa. que música deliciosa desses queridos. Entendeu? Não tem um dia, juro por Deus, não tem um dia nesse mês que eu não ouvi essa música. Sinceramente. E por último, a música também que eu descobri na rede da Dancinha. Gente, a maior fonte de música nova aparentemente pra eu descobrir é na rede vizinha. Até porque é por lá que agora tudo tá explodindo, né? Então, Sailor Song de Gigi Pérez. Gente, 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 que música deliciosa e tem uma carga, uma vibe diferente. E esse é o problema das redes sociais. Como a gente percebe que um tipo de voz, falando exclusivamente do universo da música, um tipo de voz tá hypado, várias outras pessoas com esse mesmo tipo de voz também vão fazer sucesso consequentemente. O que não vai trazer muita variedade. E o que tiver de variedade, de voz diferente, de estilo diferente, não vai ter tanto alcance quanto as hypadas. O que que eu digo como hypada? Voz da Grace Abrams, daquela querida Lizzie McAlphin, da própria Edison Ray, são vozes todas muito semelhantes entre si. E da própria Clyro também, que faz muito tempo que não ressurge aí. E aí as pessoas que tem uma voz diferente, um timbre diferente, um estilo diferente, não tem tanto espaço. E eu fiquei muito feliz de ter podido, podido? Não, palavra estranha. De ter podido ouvir Sailor Song, porque é bem diferente dessas outras que a gente já estava vendo. Muito que bem, agora a gente vai para os livros lidos de agosto. O primeiro livro que eu li no mês foi um que eu fiquei bem surpresa, eu não achei que eu ia ficar tão desesperada dentro desse universo. Porque sinceramente, o que me intimidava era a quantidade de livros que a gente tem nesse universo, que são mais de 20. Mais de 20 livros dentro do mesmo universo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Mas enfim, sem mais enrolação, eu li Amante Sombrio, da como é que é a autora J.R. Ward. Gente, Irmandade da Daga Negra. Eu mergulhei nesse universo. Li mais algum outro ainda? Não, mas eu vou ler no meu tempo, porque eu sei que enquanto eu estiver no asilo já caquética com mais de 90 anos, eu ainda vou estar lendo esses livros de tão grande que é essa série. Mas aqui a gente acompanha o universo de vampiros e a gente tem essa Irmandade da Daga Negra que eles se protegem, são vampiros que se protegem de pessoas humanas que também se reúnem para atacar vampiros e exterminar a raça e etc e tal. Ai, gente, que delícia que é esse livro! Ele é o auge de 2013, tá? Ele é o auge dessa época do cara que fica obcecado na menina e nesse caso aqui, a menina é filha do amigo dele e acontece um rolê com o amigo dele e aí ele meio que tem que proteger a filha desse amigo, entendeu? E aí eles vão se aproximar e gente, gente, o Wrath. Gente do céu! Eu amei esse livro! Eu dei cinco estrelas! Eu não vou esconder o meu lado fanfiqueira, o meu lado 2013, porque assim, nesses momentos eu quero entretenimento. Eu não quero ficar pensando sobre qualquer outra coisa que esteja acontecendo no universo agora, então é por isso que eu vou catar os meus livrinhos de Irmandade da Daga Negra. Vai ser para limpar meu paladar e tudo bem, dei cinco estrelas para um livro que não é nem um pouco revolucionário, que não é nem um pouco aprofundado dentro da fantasia e da mitologia. Dei! Porque eu amei! Porque eu amei e me entreteu e eu fiquei apaixonada pelos personagens e eu me diverti e eu já estou completamente curiosa para ler sobre os outros personagens. E ponto final! Ai, eu sinto que eu estou muito desequilibrada nesse vídeo. Perdão, gente. Fim de Mercúrio e o Retroga da Foda. Enfim, em sequência, eu li um livro que eu não estava esperando que eu me diverti muito. Na verdade, eu meio que estava porque ele foi o livro escolhido do mês lá do clube, né? E as meninas já estavam lendo antes de mim e estavam se divertindo horrores. Eu fiquei, gente, minha vez. Eu quero que chegue a minha vez. E eu li em dois dias, para não dizer um, porque, tipo assim, a hora que eu comecei esse livro já era à noite e eu devia ter terminado ele no mesmo dia se eu tivesse começado mais cedo. Mas como eu comecei ele muito tarde, eu terminei no dia seguinte, Morando com o Vampiro da Jenna Levine. Gente, que livro divertidíssimo! Por que não tem gente falando dele na internet? Gente, comédia as its finest, entendeu? O auge da comédia vampírica. Aqui a gente tem uma menina que ela é de humanas, ela é uma artista plástica que tá sem dinheiro nenhum. Olha só que novidade pra nós de humanas, né? Não ter dinheiro. E aí, basicamente, ela vê um quarto pra alugar numa casa, num bairro super chique, num valor super baixo, tá o aluguel desse quarto e ela fica tipo um estranho. Mas tá dentro do meu orçamento e é o que eu quero. E ela entra em contato com esse querido, que é o Frederick, que é o dono desse apartamento. E eles combinam de agendar uma visita, ela vai e conhece o apartamento e ela assina o contrato, basicamente. O que a gente descobre conforme o livro avança é que o Frederick, ele é um vampiro que dormiu nos últimos 100 anos por causa de um acidente mal entendido e que agora ele acordou e ele tá completamente desajustado da sociedade. ele anda como um aristocrata de 1900 e bolinha, de 1800 e bolinha, entendeu? Então, assim, ele dormiu durante todo o último século e agora ele precisa de alguém pra ensinar pra ele o que é rede social, o que é ir no mercado, o que é a Amazon pra comprar coisa. E aí ele acaba usando ali da presença da personagem principal que eu já esqueci o nome da querida pra ele aprender, basicamente. E aí a gente tem toda essa questão de comédia porque ele vai descobrir a Taylor Swift, ele vai descobrir mais sobre a própria personagem principal e a gente tem um romance aqui consequentemente e ela vai descobrir consequentemente que ele é um vampiro e ela é muito gente como a gente. Eu já esqueci o nome da querida, eu fiquei muito triste que eu esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela? Cassie. Cassie. Lembrei. Lembrei. Olhei, né? Mas a Cassie, ela é super gente como a gente porque ela não reage da forma Bella Swan. Eu sou um vampiro, eu posso te matar. Ai, mas eu confio em você. Não, ela realmente fica aterrorizada quando ela descobre que ele é um vampiro. Então, tipo assim, o livro é basicamente ele se conhecendo enquanto eles tentam, ela tenta ensinar pra ele o que é a realidade de hoje em dia e a gente tem meio que um mistériozinho por trás com algumas coisas, mas que o livro inteiro ele é pra ser leve. Ele não aprofunda nos detalhes porque ele é pra ser divertido, fofo, engraçado, bem estilo assistente do vilão. Nesse sentido, não que a ambientação é igual, não é nada disso, mas que o nível dele vai muito mais pro lado da comédia do que pro lado da fantasia profunda e tramóias, etc, sabe? É um livro pra você ler, dar risada, se divertir e ler em um dia e sair de uma ressaca literária porque isso aqui com certeza vai ajudar. E uma coisa que eu vi o pessoal falando é que o final não era muito bem desenvolvido e que não sei o quê porque a gente tem ali um ponto em que tem um clímax dentro da história e eu achei completamente condizente com o resto do livro. Eu achei que fez sentido porque o livro tava prometendo o quê? Vou ser um livro de comédia, vou ser um livro divertido que não vai ser um livro pra você pensar no plot e em soluções drásticas. Não, vai ser um plot bestinha, vai ser um troço assim mamão com açúcar, água com açúcar e que você vai se divertir ponto final, sabe? Eu dei cinco estrelas, eu favoritei porque ele cumpriu o que ele prometia. Ele me fez rir pra caramba, entendeu? Eu adorei ver o Frederick se adaptando às mundanidades e no meio tempo de tudo acontecendo um romance entre eles dois. Gente, uma coisa que eu não tava esperando nesse livro fofinho, engraçadíssimo, era Hot. E a gente tem! E foi maravilhoso! Eu amei, eu amei esse livro. Cinco estrelas, favoritado, com certeza. E eu não vejo a hora de ler a sequência desse troço aqui que é sobre o melhor amigo do Frederick. Pra ser bem sincera, o resto do mês eu só li e-book. Olha só, raríssimas as vezes em que eu leio mais e-book do que livro físico, mas acho que eu tava tão ai, de saco cheio que eu só fui pra e-book mesmo e fui com Deus. E o próximo livro que eu li é um que se chama Off the Beaten Path, que é um livro que fazia muito tempo que ele tava na minha wishlist e agora que eu consegui o Kingdom Unlimited de volta, eu peguei ele e comecei a ler e eu achei muito bom. Eu dei quatro estrelas pra ele porque pra mim ele é a formulinha que eu tava precisando no momento, que é romance, idade pequena, pai solteiro, grumpy sunshine e eu não sei se tem age gap em diferença de idade, eu acho que não tem não, mas eu não lembro. A gente acompanha a história dessa menina que ela basicamente mora nessa cidade pequena e ela comprou, além da casa que ela tem, ela comprou uma cabana na floresta pra ela alugar por temporada e ela tá no processo de reformar essa cabana. E até então o empreiteiro que tava com ela meio que chega pra ela um belo dia e fala assim então minha mãe sofreu um acidente, eu tô tendo que cuidar dela, não vou conseguir dar continuidade no projeto e ela acaba recorrendo ao vizinho dela que é o nosso querido rabugento, pai solteiro, porque ele também é um empreiteiro. E aí ele começa a ajudar ela e até então eles eram um tipo de vizinhos que se pentelham o tempo todo. Então ela mandava entregar correspondência na casa dele, que era pra ela na casa dele. Eles se enchiam o saco, sabe? E em determinado momento da história a coisa meio que muda. Eles começam a se aproximar, começam a se enxergar de verdade como possíveis parceiros. E aí também tem um rolê que ele tava num aplicativo de relacionamento e ela também tava e eles estavam conversando e não sabiam que eles eram um ou outro. Isso é logo resolucionado, então também não é spoiler. Mas é um romance fofinho. A única coisa que eu fiquei esperando esse livro porque parecia que o tempo todo ia acontecer, que tava meio que prometendo isso, era alguma cena picante. Não que ah, eu só leio o livro se tivesse cena picante. Longe disso, gente. Mas no sentido de que ela criava atenção o tempo todo e parecia que ia seguir pra alguma coisa e acabava o capítulo. Então não teve nem eles se amaram a noite inteira, entendeu? Não teve nem isso. Então foi uma coisa que me decepcionou o suficiente pra eu tirar uma estrela, não a ausência do Hot, mas a promessa o tempo todo e nada de sendo cumprido, sabe? Mas enfim, foi um livro que me fez balançar as perninhas no ar, que foi fofinho, foi engraçado e que por ele ser pai solteiro, a gente também tem uma conexão super forte da personagem principal com a filha desse cara. Então, é muito fofo. É muito fofo e pra mim funciona. É a formulinha que me agrada em 99% das vezes. Em seguida, eu finalmente tive o meu primeiro contato com essa autora que foi confirmada na Bienal do Livro desse ano de São Paulo, que é a Hebe Jimenez. Eu finalmente li o primeiro livro dela, que é Parte do Seu Mundo, que foi, assim, uma jornadinha, tá? Porque foi um livro que eu li bem pingado, eu tava lendo, aí eu fui pra São Paulo, fiquei o tempo todo sem ler ele e ele tava no Kindle. E eu levei o Kindle. Aí eu parei de ler, aí eu voltei, aí eu terminei e ele é bem diferente do que a gente tá normalmente acostumado a ler dentro das histórias de romance, porque a gente tem aqui universos, mundos, bem distintos um do outro, que acabam se unindo por causa desse casal. E a gente tem algumas coisas diferentes, porque ele tem a diferença de idade entre os personagens, mas é algo invertido, porque a personagem principal feminina é mais velha do que o personagem masculino. A gente também tem o Rabugento e Raio de Sol invertido, gato e cachorro, né? Gato e rato, sei lá. Em que ela é a Rabugenta e ele é o Golden Retriever. A gente tem um romance que ele é de cidade pequena e é muito fofo e ele te faz sentir muita angústia, porque qual que é o rolê? A personagem principal, eu fiz uma resenha desse livro, inclusive, se você não foi ver, fazia muito tempo que eu não gravava a resenha e essa ficou super fofinha e divertida, tá? Vai lá assistir. Mas basicamente a gente tem essa médica que basicamente tá só seguindo com o legado da família, porque o irmão dela até então que era o herdeiro disso tudo, meio que pulou fora e agora ela é responsável por carregar pra frente o legado da família dentro desse hospital, que é um hospital que foi feito em homenagem a vários parentes dela, etc e tal. Em contrapartida, a gente tem esse querido que é o Daniel, ele mora nessa cidade minúscula, que é um ovo, é uma vilinha, não tem nem mil pessoas dentro e a família dele também foi muito importante pra construção dessa cidade e consequentemente ele também tem ali essa carga, esse lugar que ele precisa permanecer pra dar continuidade. E aí cada um tá tendo que lidar com os próprios rolês. O Daniel tem a mãe dele que é um pé no saco essa mulher. Em contrapartida, a querida, que eu já esqueci o nome também, ela tem o ex dela que ele é tóxico e agora ela tá tendo que ir contra isso porque até os pais dela tão falando pra ela voltar com esse ex tóxico que é um médico. Então a gente tem muita discussão familiar mesmo dentro desse livro e como o próprio pai da personagem principal também é tóxico pra caramba. Então a gente vê muito dessa carga caindo em cima dos ombros dela. E o que eu quis dizer com angústia é porque a gente passa o livro inteiro sofrendo com o casal e a gente não consegue enxergar uma saída. A gente não consegue enxergar uma forma de fazer o mundo dos dois casar. Por quê? Se o Daniel fosse pro mundo dela os pais não iam aceitar de forma alguma. E se ela fosse pro mundo do Daniel ela teria que abrir mão de toda a carreira dela. Então a gente tem esse choque bem grande de vivência entre eles dois e a gente também tem um choque da forma como eles são. porque o Daniel ele é todo caseiro no sentido de saber fazer muita coisa sozinho de ter aprendido e a querida gente ela não sabe lavar uma louça ela não sabe passar uma vassoura porque ela sempre teve isso na vida dela ela teve uma vida muito privilegiada e ela só consegue enxergar o quão privilegiada ela é quando ela é colocada em xeque nessas vivências que ela tem com o Daniel. Então ela consegue perceber momentos que ela foi mesquinha que ela destratou alguém sem necessidade então é muito bonito a gente ver como os dois conseguem se equilibrar nesse sentido sabe? o Daniel consegue dar um norte para as coisas e ela também consegue enxergar os momentos em que ela estava errada ou enfim e é um romance muito lindo eu fiquei curiosíssima para avançar nesse universo da autora porque eu sei que o segundo é sobre a melhor amiga da personagem desse primeiro livro que é parte do seu mundo e eu estou curiosíssima para ler esse segundo porque falam que é o melhor da autora então assim as expectativas foram criadíssimas eu vou comprar ele na Bienal e vou ler com a assinatura da Abby Jimenez eu vou conseguir a assinatura dessa mulher enfim eu dei 5 estrelas eu me diverti foi um ótimo início para essa autora para mim então vem aí estou muito curiosa para ler os outros livros dela e por último mais ou menos importante eu li um livro que ele é muito da vibe amante sombrio de Mandagem da Água Negra que é rejeitada por meu parceiro alfa por meu companheiro alfa não é nem parceiro aqui a gente tem um ômega verso eu sou cadelinha de coisa de lobo coisa de vampiro eu tive o meu awakening nesse mês aparentemente para coisa de vampiro e lobo então eu me diverti horrores lendo esse livro ele é básico ele é básico ele não extrapola em nada ele não é nem um pouco inovador você vê a personagem principal comendo pão que o diabo amassou em 99% do livro ela só se ferra em 99% do livro e esse alfa que a gente odeia ele até 99% do livro gente absurdo basicamente tem essa menina que ela é um híbrido de mago com lobo esse é o começo e o que que rola um belo dia ela tá ali trabalhando e ela sofre um ataque de outras pessoas que também conseguem se transmutar esse outro grupinho se transmuta em pantera se não me engano ou era lince acho que é pantera e aí basicamente um querido vai salvar ela que é esse alfa novo que chegou agora e qual que é o problema ele vai começar a cuidar dela e até então o lobo interno dela que ela não conseguia nem sentir nem nada porque a parte mais forte dela a metade mais forte dela é a mago ele acorda essa loba dentro dela acorda e fala é meu parceiro esse cara e aí ele também percebe isso e aí ele rejeita ela olha só que surpresa rejeitada pelo meu companheiro alfa olha só ele rejeita ela e a bicha cai num poço ela fica assim triste só que ela também fica fula da vida e aí um belo dia ela chega até ele e fala assim por que? você não me deu uma razão plausível por que você tá me rejeitando? é porque eu sou híbrida? é porque... e ele ao invés de falar não tem nada a ver com você o problema não é você sou eu não ele pega e descasca toda a batata na frente dela ele fala você é uma híbrida eu não ficaria nunca com uma híbrida e não sei o que não sei o que não sei o que e eu assim gente seu filho da mãe é uma novela entendeu? é uma novela e foi deliciosa de ler eu não vou negar eu dei quantas estrelas? eu dei três estrelas gente porque a bicha só sofre a gente não tem um momento de refresco na vida dela parece que a autora faz ela passar por todas as provações possíveis pra daí ela ter um refresco eu não acho justo eu acho que o queridinho tinha que ter sofrido mais o lobinho então assim ele serviu pro propósito de me entreter porque eu acho que esse mês foi muito caótico psicologicamente falando então eu só li coisa nesse estilo coisa facinha de ler coisa que não ia me fazer pensar o que me vai ao pensamento de e aí Ana Karu como é que tá Caminho dos Reis que você começou? é isso eu comecei eu parei na página 350 eu acho não é um livro que eu tenho uma meta de tempo pra ler ele até porque porque é uma fantasia densa e como eu falei esse mês eu consegui começar o mês lendo ele muito bem mas do meio pro final do mês foi parecia que sabe quando você cansa? e aí por isso que eu acho que eu peguei livros tão levinhos pra tentar equilibrar porque na minha cabeça não tava querendo fantasia pesada no momento tava querendo uma coisa facinha porque a minha vida real já tava complicada entendeu? então talvez em setembro eu volte e consiga criar uma consistência na leitura de Caminho dos Reis mas também não vou ficar me cobrando com esse tipo de coisa gente não vou não vou porque eu tô lendo pra me divertir eu não tô lendo pra me forçar então quando eu tiver afim eu volto de novo pra Caminho dos Reis eu tô tentando ter uma meta de ler um capítulo por dia pelo menos porque daí pelo menos eu não fico com ele parado sabe? 100% parado então um dia vem aí um dia eu trago a resenha pra vocês porque eu tava até fazendo vlog dele só que aí eu parei de ler ele no meio do caminho eu falei não, não vai rolar fazer vlog disso porque não vai ter coerência nenhuma então talvez eu traga uma resenha dele bem naquele estilo de parte do seu mundo mais uma conversa entre a gente do que só eu falando sobre o livro entendeu? então vamos ver se um dia vem aí muito bem dados os livros lidos de agosto vamos falar sobre a minha tibiar de setembro bom, em setembro a gente tem a Bienal, né? então eu vou acabar lendo também alguns e-books que estão prometidos aí justamente pra não ficar carregando o livro ali na semana da Bienal porque eu vou nos dois principais fins de semana mas no meio da semana ali eu não vou então eu vou ter que vou me ocupar lendo alguma coisa o primeiro livro que eu quero ler esse mês que eu peguei em e-book porque ele tava numa promoção aí que teve é Lições sobre Afogamento da Ava Reed ele foi o livro selecionado pra gente ler lá no clube do Catarse então a gente vai ler e fofocar sobre e eu tenho expectativas porque vai ser meu primeiro contato com Dark Academia de forma geral Dark ou Light Academia vai ser meu primeiro contato e eu tô bem curiosa porque eu acho a capa desse livro belíssima outro livro que eu quero ler esse mês é Done and Dusted que já veio pro Brasil como feita pra mim tá? então ele já tá aqui na época que eu comprei esse livro ainda não tinha pré-venda nem nada do português então eu peguei em inglês mesmo e eu vou reler porque eu já li então vai ser bom voltar pra esse universinho aqui e eu tenho a sequência também então eu acho que eu já vou emendar o primeiro com o segundo talvez não sei mas vai ser bom revisitar alguma coisa ler alguma coisa já conhecida vamos dizer assim e esse livro interaga tudo, gente é a melhor como é que é? a irmã do melhor amigo delícia gente a química desse casal aqui é sensacional outro livro que eu comecei ele no sigilo já tem um bom tempo porque eu lembro que quando foi anunciado que viria pra cá eu fiquei curiosa e comecei ele em inglês porque eu peguei no KU ou peguei alguma promoção alguma coisa assim a versão dele em inglês que é minha melhor parte da Hannah Bonham Young como eu falei eu já cheguei na metade desse livro já então eu só vou estar relendo o que eu já tinha lido e terminando aqui e é um romancinho que até onde eu li é muito fofo é muito fofo e é bem gradual e ele é super timidozinho e ela é super sunshine então eu tô bem curiosa pra avançar e ver como é que vai ser essa história apesar de eu ter pego alguns spoilers mas eu não me importo porque é romance é fofo e eu acho essa capa uma gracinha o penúltimo livro que eu vou estar lendo agora em agosto como eu falei é Caminho dos Reis então eu quero continuar eu li até aqui e olha o tanto de coisa que eu já marquei pela misericórdia de Jesus Cristo é mas enfim né mil páginas aí pra querida se eu conseguir chegar na página 600 até o fim de setembro eu já vou estar feliz 300 páginas de livro em inglês de fantasia tá ótimo e por último mais ou menos importante o último livro que eu quero estar lendo em setembro e que particularmente é um dos que eu mais tô curiosa pra conhecer é Aprendiz do Vilão que é a sequência de Assistente do Vilão que tá lançando aí no fim do mês de agosto então é quero comprar eu quero dizer já comprei ele tô esperando ele chegar quero levar pra Bienal pra Hannah Nicole assinar pra mim pra minha mãe assinar pra mim porque eu me diverti muito no primeiro e eu não vejo a hora de avançar nesse universo porque eu me diverti horrores e eu acho que ele vai seguir nessa linha né pra gente se divertir se apaixonar pelos personagens e babar pelo vilão e etc e tal então eu espero muito que chegue logo porque eu tô super curiosa pra ler então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreve aqui embaixo e também me conta o que você leu em agosto o que você quer ler em setembro se você vai na Bienal do Livro porque se você for vai ter brinde e a gente vai se encontrar lá e eu vou te entregar os brindes tá bom então é isso gente mil beijos pra vocês fica com Deus e até a próxima tchau 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 tchau